Goianito e Delay juntos? O que? Não acredito. É isso que você vai ver no vídeo de hoje. Rota a vinheta, menino! Fala, violeirada do meu Brasil! De novo se iniciando, canal Coinsverse de Violeiro, o canal dedicado a todos os amantes de viola caipira, com conteúdo moderno, mas sem perder aquela velha tradição. E aí, violeirada? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem por aí. Depois do vídeo de hoje eu trouxe pra vocês duas feras da nossa viola. Delay, né? Da dupla Delay, Dorivan, famoso, conhecido Delay. E o nosso mestre e maestro aí, bambico aí, duas feras. Você imaginou ter essas duas feras tocando junto? Rapaz, eu não imaginava e quando eu descobri, rapaz, eu falei, eu tenho que levar lá pra galera do Coisas de Violeiro e tusse pra vocês aí. Então aproveita aí, ó, já se inscreve no canal, já deixa o seu like nesse vídeo e aproveita aí, ó, conheça a nossa apostila 50 solos de viola. Se você quer tocar viola bonito, quer ter um repertório campeão na ponta dos dedos, conhece essa apostila aí que eu tenho certeza que você vai gostar. Clica aqui no link do card ou no link da descrição, beleza? Bora lá então, ó! 3, 2, 1, chama! 3, 2, 1, chama! Bala bateu no meu peito, derreteu, virou verdade. Pra dar fim na minha vida, preparar uma cilada, Foi a noite num banquete com champanhe envenenada, Deus é pai, não é padraço, ganhei mais uma parada, A faça que é a minha, por um paraíso não votar. Quem me preparou o veneno, eu não leio de madrugada. Eu recebi um presente numa caixa de sapato, Uma cobra veneno, eu não leio de madrugada. Uma cobra venenosa que pegaram lá no mar, É dessas cobras que morde, quando não aleja a mata, Eu não recebi flecha norte, eu tô ninguém que sabe. Uuuuuh, Deus é! Calma! Abriu os olhos da cobra, transformei-o a gravada. Eu não recebi-o a gravada que o falso amigo mandou, Foi passear na casa dele, desse jeito ele parou. Deu Deus, que gravada linda, a gravada ele empicou, A gravada deu bode, a mão de limpeou. A gravada ele mordeu, foi a cobra que me mandou. Uuuuuh, hahaha, aô, aí sim! De tarde volto da roça E descarrega os carguês Aí eu solto a tropa no pasto Prendo o baiu no potreiro Bota o milho pras galinhas Bota o milho no chiqueiro Aparto todo o meu gado Bando o meu gado ao lenteiro Depois de todo o trabalho Eu fico pra descansar E na soleira da porta Eu sento pra cachimbar Ali eu vou me entretendo Vendo as rolinhas passar Pois moram todas comigo Nas árvores do meu quintal Desse bando de rolinhas Só uma não quer ficar É uma rolinha estranha Que muito me faz penar Essa rolinha que eu digo É a verdadeira passada Deixando o ninho já feito Pra outro ninho repousar Sinto rolinha malvada Que passa pro meu caminho Nem sabe que nesse rancho Vive um cabulho sozinho Rolinha se tu quiseres Eu te darei meus carinhos Um é pouco e dois é bão A viver dentro de um ninho Se essa rolinha acabou Soubesse a vida cruel Eu vivo só nesse rancho Sem carinhos de mulher É que minha carne Que passa pro meu cartão A me cair no laço Que eu fiz no meu coração E aí violerada O que vocês acharam Dessas duas lendas Esses dois mestres da viola Cantando e tocando juntos aí Rapaz, bom demais Não é verdade? Ref, Goianito e Delay juntos aí Formaram uma dupla boa, hein? Já pensou? Delay e Goianito Vai saber, né? Vai saber se não dá certo A gente vai ter uma excelente dupla aí Levando a viola aí Pra todos os quatro cantos do Brasil E é isso aí Pra você que ficou até o final do vídeo Muito obrigado E lembre-se sempre Dedo nessa viola Pois a verdadeira música raiz Ela não pode parar